Jornal Cidade Fondo Neste Briga de mulher não é fácil não, né? É muita gritaria. Pois é. Aconteceu briga de duas mulheres em frente a um estabelecimento comercial, em frente a um bar. E esse fato aconteceu ontem, às quatro e quarenta da tarde, na rua 9A, no bairro do Jardim América, aqui em Rio Claro, e fica ali próximo da região da Vida Brasil, do Distrito Industrial. Autora e vítima, primeira autora e vítima, uma mulher de cinquenta anos. A segunda autora e também vítima, uma mulher bem mais jovem, praticamente metade da idade, vinte e sete anos. As duas brigaram feio, entraram em luta corporal, em frente a esse estabelecimento comercial, e a mulher de cinquenta anos teve lesões. foi socorrida pela Polícia Militar até a UPA, aqui do lado, três quarteirões daqui, da Avenida vinte e nove, aqui da região do bairro do Estádio, e recebeu os primeiros socorros. Mais uma ocorrência, a apreensão de objetos, Avenida 6, ao lado de uma viela, no bairro do Jardim Centenário, três horas da madrugada de hoje, duas partes arroladas, um homem de quarenta e um anos, e um outro jovem de vinte e dois anos. A Polícia Militar teve conhecimento do fato, no local foram apreendidos fios e cabos, segundo um homem de quarenta e um anos. Esse material estaria jogado no chão. Esse material, Olha que informação interessante. Esse material é resultado daquela explosão do alto poço de gasolina, há dois meses atrás, praticamente, que aconteceu ali no Jardim Centenário, próximo do apostamento da Super 310, quando viu o Aston Luiz, naquela região depois do bairro do Bom Sucesso. A ocorrência foi apresentada aqui, na delegacia do plantão policial, o delegado do plantão hoje, o delegado doutor José Francisco Minelli, que fechou o plantão agora há pouco. Violência doméstica, lesão corporal. Esse fato, ontem, dezoito horas e quarenta e cinco minutos, a vítima deu entrada na UPA da Avenida vinte e nove, aqui próximo, e o acusado é o seu companheiro de vinte e cinco anos. A vítima, sua companheira, ela tem trenta anos de idade, a Guarda Civil Municipal esteve no local dos fatos, e foi atender uma ocorrência de acidente de motocicleta. Essas duas partes, o casal teria sofrido um acidente com motocicleta. Só que, após o acidente, o acusado, o autor de vinte e cinco anos de idade, ele chegou a agredir a vítima, sua companheira, e fugiu do local. a vítima, seu nome, a guarda civil municipal, 153, a lei Maria da Penha, e a ocorrência foi registrada, e deram orientação para a vítima para procurar as autoridades, e também a justiça, para que ela tenha uma medida protetiva, já que ela também tem trânsito de filhos. Violência doméstica, lesão corporal. Acidente, homicídio culposo sem intenção, a informação vem do PSM, ao lado da Santa Casa de Rio Claro, na Avenida 15, ontem, às sete e cinquenta e cinco da noite. E a vítima fatal foi o Luciano Rodrigues Vassos. Luciano Rodrigues Vassos, com P de Palmeiras, treinta e sete anos. Infelizmente, não resistiu, e veio a falecer. Ele estava internado no PSM, ao lado da Santa Casa de Rio Claro, e ele teria pulado de um caminhão, no último dia quinze de agosto, às três e quarenta e cinco da madrugada. A declarante, aqui da delegacia, das informações para a polícia, foi a sua irmã, o corpo foi para o IML, o Instituto Médico Legal do Necrotérmico Fórum de Rio Claro, e da região da Avenida Saudade. E a vítima teria pulado desse caminhão no quilômetro 195, da pista sul da SP310, do Rio de Janeiro, próximo da Serra dos Padres. Foi socorrido pela ambulância da empresa administradora daquele trecho da pista, ali próximo da Serra dos Padres, próximo do Curum Bataí, acesso para a Itirapeda. E segundo informações da ocorrência, teria ocorrido falhas no caminhão, e a vítima teria pulado do caminhão. Foi socorrido, na ocasião, foi internado do PSM, ao lado da Santa Casa, e anteontem, no final da noite, o estado era praticamente crítico. e a informação é que ele teria falecido, na verdade, anteontem, às 23h45, mas a hora da comunicação aqui na delegacia do plantão foi às 7h55 da noite, de ontem. O corpo já foi encaminhado para o sepultamento da cidade de Presidente, em Camposlau. E mais uma notícia, mais uma ocorrência de polícia flagrante em Porto Reino, que aconteceu no bairro da Cidade de Jardim, aqui na região sul de Rio Claro, aqui próximo, 1h15 da madrugada de hoje, nesta sexta-feira. O indiciado, que foi detido pela Guarda da Cidade Municipal, é um rapaz de 35 anos de idade. Agora, o mais impressionante dessa ocorrência, o histórico do boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 69 anos, já idosa, ela estaria dentro da casa, dormindo, no seu repouso noturno, quando, do lado de fora, o indivíduo, através de arrombamento, conseguiu acesso na residência, e um dos cômodos, ele praticou furto. Ele tentou fugir, foi surpreendido pela Guarda Civil Municipal, que recebeu, teria já recebido as informações da ação da estabelecida, estava praticamente quase em frente da residência, quase um quarteirão da residência, com um carrinho, com os produtos de furto. Ele disse que o material estava jogado no chão, e ele pegou. mas depois, a vítima foi localizada e reconheceu os produtos de furto do flagrante, do cadeia, desse indiciado de 35 anos. O que ele furtou? Vamos lá, então, Alistair. Agora, nós vivemos, você pode aprender perfumes, mala, também, jogos de taças, dois secadores de cabelos, doradeira, roupas, e até pedra preciosa, joias, ferramentas, de odontologia. O acusado estava com munição de arma de fogo. Ele foi detido, foi apresentado aqui na delegacia do Placão Policial e preso em flagrante. Como eu sempre falo, seu flagrante, seu cadeia. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC